Olha a caneta brisando Opa Eeeeeeeeeeeeeee Aí boleiragem Aqui Beleza Caraca, eu errei a câmera, moleque Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein cara Você manja da zoeira, hein Você é louco E aí, rapazada Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo E pra quem já é inscrito, meu parceiro, como é que funciona exatamente assim? Galera, só lembrando, hoje é o meio-dia, a gente vai ter live, a gente vai jogar conta em inscritos Vamos finalizar também os eventos, beleza? Então, mano, já ativa o sininho aí, rapaziada, porque o negócio é o seguinte, o YouTube tá com bug O que acontece? Se você só ativar, eu vou colocar na tela pra vocês verem aí Se você só ativar o sininho, você não vai receber a minha live, tá ligado? As vezes você quer enfrentar o meu time aqui, mas você não vai conseguir, por quê? Porque você tem que ativar aquela parte de cima do sininho, mano Aí você vai ser notificado de que eu estou fazendo live aqui no nosso canal E outra, hein? Eu fiquei sabendo quem ativar o sino e deixar o like vai conseguir tirar os melhores jogadores hoje, beleza? É verdade É Cristiano Ronaldo na certa Então é isso aí, rapaziada, então vamos lá, vamos parar de enrolação O Negrati enrola demais, rapaz, o Negrati enrola demais Vamos ver as novidades aqui, rapaziada A primeira coisa que teve de bom aqui, cara, tivemos um match day Rapaz, uma delícia de match day, rapaziada Uma delícia, olha só da Champions É uma Champions, tá com o nome diferenciado ali Porém, eles não podem colocar o nome oficial da liga Mas vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados que é a Champions League Então vamos ver aqui quem são os participantes Aqui tem... deixa eu ver se aqui vai aparecer, né, Negrati? Vamos ver... provavelmente sim Aqui, quem for perito, vocês estão ligados que vai receber as suas 100 moedas MyClubs Tudo tranquilinho, tudo sossegado É... sem nenhum problema Bom, aqui... cara, eu esqueci quem que é Real Madrid e Barcelona, certo? Real Madrid e Barcelona aqui, show demais Eu já escolhi o meu Barcelona E tem vários outros aqui Tem Juventus e Celtic Tem também Manchester United e Mônaco Quem mais tem aqui, né, Greti? Tem Bayern de Bonique e Arsenal Barcelona, Boa Vista Meu Deus do céu, olha o time que os caras colocam pra jogar com o Barcelona É... Schalke 04 e Nantes, certo? Muito bom Se você for perito, você vai conseguir ganhar as suas 100 moedas MyClub É facinho de finalizar isso aqui, rapaziada Não tem problema nenhum Eu vou estar finalizando provavelmente nas lives aí que a gente vai estar fazendo Então, mano, aparece a meio-dia aqui no nosso canal Que você vai ver a gente finalizando esse evento Beleza, rapaziada? Combinado? Meio-dia, vejo vocês então, hein? Vamos lá, hein, rapaziada? Vamos comparecer Então, rapaziada, o que mais que a gente vai ter aqui? Vamos voltar aqui Vamos ver a novidade Ah, lembrando... até aqui também tem aqueles eventos pra gente ganhar nossas 25 mil GP, tá ligado? Isso aqui é muito bom Muito bom Isso aqui é muito fácil também de finalizar Só o desafio número 3 aqui Que a gente tem que fazer 5 gols Mas nada de um monstro de sete cabeças É bem tranquilo mesmo Galera, o pessoal tá me pedindo um vídeo de dicas Eu vou trazer essa semana um vídeo de dicas pra vocês aí De dicas não De dicas, beleza? Então, fica atento no nosso canal Que vai ter um vídeo muito top de dicas aí pra vocês aí Principalmente pra quem tá começando no jogo, beleza? Eu acabei de abrir o jogo aqui e recebi essa mensagem aqui, ó Que no dia 16, né? No caso, hoje é dia 15 Hoje é dia 15, né? Vamos ter uma manutenção no horário das 6 horas até as 10 horas da noite Eu acho que é isso, né? Posso estar errado no tempo ali, né? Mas vai ter uma manutenção aí entre 4 horas de manutenção, rapaziada Então já fiquem preparados aí que vai ter manutenção no dia 16 Eu tô perdido no tempo Eu trabalho à noite Eu não sei se hoje é dia 15 ou dia 16, mano Ai, Negrete, você é muito louco O que mais, rapaziada? Acho que só, né? A gente teve aqui também Um gold ball Dois gold balls aqui eu não peguei E ganhamos também 25 mil GP Recompensa de conquista aí dos eventos Também vamos receber tudo aqui Tranquilo, show demais Nossas recebemos MyClub 25 mil GP Chegamos a 1 milhão e 600 MyClub Certo? Então, beleza, rapaziada O que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir, claro, uma box aqui Essa box tá muito top Muito top não, né? É que quando a gente vê o Neymar na box A gente fica louco pra ganhar o Neymar, né? Mas é uma box normal Uma box legalzinha Pra quem tá começando o jogo agora Tem uma chance de tirar o Neymar Agüero Tem aqui o goleiro Manuel Neuer Muito bom, muito legal mesmo, rapaziada Não sei se eu vou abrir isso aqui Porque eu já tenho todo mundo ali, meu querido E também deixa eu ver o que mais aqui Temos aqui do Celtic Temos Juventus Bayern de Monique E Chelsea, né, mano? Esses Play of the Week aqui Eu não sei se eu vou abrir, rapaziada Vou falar bem a verdade pra vocês Não sei se compensa eu abrir isso aqui, mano Não sei Comenta aí se vocês viram abrir Esse Play of the Week Eu acho que eu não vou abrir, não Beleza? Vamos ver quem que tem aqui, rapaziada No Chelsea Vamos ver quem que tem de bom aqui Eu acho que tem o Kanté Mas o Kanté eu já tenho O Kanté é um excelente meu campo de ligação ali, ó Ele é muito bom, galera Ele é muito bom mesmo Acho que de resto aqui Acho que ninguém me interessa mais, rapaziada É Eu acho que pra mim não interessa mais Esses jogadores aqui Do Chelsea, né? No Bayern de Monique Eu também já tenho o Lewandowski Excelente atacante Porém Ele vem errando muitos gols aí na minha equipe Mas, cara Sempre que eu preciso Tá lá Fazendo aqueles golzinhos marotos Tem o Manuel Noir Eu não tenho o Manuel Noir de goleiro Queria muito tirar ele aqui E eu não sei o que o Coutinho tá fazendo aqui Não tá jogando nada no Bayern de Monique É banco de reserva E tá aqui Esse maluco Doido E também O que mais aqui também Mais ninguém me interessa Quem que é esse lateral aqui, velho? Ah, o Pavard Pavard É, Pavard é bonzinho Dá pra tirar ele também É, agora o que me interessa é aqui, ó, galera Eu já tenho o Cristiano Ronaldo Porém Eu quero o Dybala, tá ligado? Eu quero o Dybala Porque ele vai cair Nas pontas ali Vai ser um excelente jogador Com a perninha esquerda Porque daí eu fecho a minha esquerda Na minha, é A minha esquerda com o Neymar Cristiano Ronaldo no centro E Dybala na outra ponta Eu deixo o Messi mais recuado ali pra trás Com um meio de ligação Um meio atacante Pra colocar a bola pra esses rapazes aí Fazer o gol Então eu vou tentar tirar o Dybala hoje aqui, rapaziada Porque eu também já tenho o Cristiano Ronaldo Não sei se compensa tirar o Cristiano Ronaldo aqui, né, galera? E temos aqui o Celtic, né, cara? Temos aqui o Celtic Temos esse meio de ligação aqui, ó Que eu tenho ele bola preta normal Ele é muito bom, cara Muito bom mesmo Eu gosto dele Não sei como que ele tá aqui Apesar que no meu time também Ele já tá totalmente full E esse cara aqui é legal Por quê? Ele tem um contato físico Deixa eu ver se é contato físico É, acho que é contato físico Deixa eu ver Cadê, cadê? Cadê? É agressivo Cara, tem uma coisa aqui, ó Agressividade 97 Ele é muito bom Cadê? Aqui, ó Talento defensivo também é muito bom Desarma 89 Muito bom Cadê, cara? Ele tem ali Ah, ele é bom também Cadê, cara? Deixa eu ver se eu vou achar aqui, rapaziada Contato físico Ó, 92, rapaziada Do contato físico Então, mano, ele é um meia de ligação Basicamente um volantão ali Bem top, galera Bem top mesmo Dá pra colocar ele de volante O resto aqui Nada me interessa Pra falar bem a verdade Nada me interessa Vou ver se o tacante aqui Ó, esse cara aqui Tem cara de ser bom, hein, velho Mas só tem cara também, né? Só tem cara e o resto bem bosta Galera, já comenta aí Qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar Beleza? Então, vamos lá Vamos abrir aqui Deixa eu ver Pra dar uma quebrada no clima Vamos abrir um bola ouro, né, rapaziada Vamos abrir um bola ouro A gente tem aqui A gente pode gastar os bola ouro Então, vamos lá Vamos dar um giro aqui na bola ouro E vamos ver Espero que a gente consiga tirar Um jogador bom aí Nesse bola ouro Do último Que eu girei na bola ouro Viu um preto, hein? Será que vai vir bola preta agora, rapaziada? 3, 2, 1 de Portugal Meu Deus do céu De Portugal, velho Aí tá de sacanagem Já tirei esse cara já, velho Porra, Konami Isso é de brincadeira Com a Pai Negrete, viu? Tá bom Bolinha ouro Tranquilo Show demais Não, eu não tenho esse cara aí, não, velho Eu achei que eu tinha Mas eu não tenho ele, não Tá bom, velho Tá bom, né? Então, vamos em busca aqui Do papai Cristiano Ronaldo É... Eu vou dar um giro aqui Espero que a gente consiga O Cristiano Ronaldo Beleza, rapaziada? Cristiano Ronaldo não Eu quero o Dybala Eu já tenho o Cristiano Ronaldo Não sei o que eu tô falando Acabei de chegar do serviço Tô com sono, rapaziada Tô com sono Então, vamos lá Que venha o Dybalinha É camisa 10, né? O Dybalinha é camisa 10 Será que vai vir O camisa 10 Pro Negrete Vê o camisa 8 É o... Meio campo Meio de ligação Lá, cara Acabei... Eu tenho ele já Não, não é não É outro Quem é esse cara aí Com o beição Tudo estourado? Hum... Ramses Ah... Eu nem sabia que o Ramses Tava na... Na Juventus, mano Tá bom, né? Excelente Tá bom De ligação Básico Ah, legalzinho Foi ruim, não Eu achei que ele tava Eu achei que ele tava no Arsenal ainda Tá bom Vamos lá Vamos dar mais um girinho aqui Vamos lá Que venha o Dybala, hein, mano Por favor, Konami Nos presenteie com o Dybala Que eu já tô ótimo já Beleza? Vem, Konami Ó, Konami Escuta o Papai Negrete Escuta o Papai Negrete Vem que vem neném Quando fala vem que vem neném É porque vem, quer ver? Ô, eu não lancei a camisa 10 Ah, é direita É o Cristiano Ronaldo Não é 21 Higuaín, Konami Higuaín, Konami Para com isso Ô, meu Deus Você tá de brincadeira Que o Papai Negrete mesmo, cara Eu odeio o Higuaín, cara Deixa eu ver aqui Como é que é esse moreno aqui O pessoal fala que ele é bom Será, mano? Será? Eu vou lá no Bola Ouro Pode a gente dar uma Uma quebrada de novo Nessa box aí Pelo amor de Deus, Konami Que isso Chega a ser uma vergonha Vamos lá Vamos dar um giro aqui Só para desbaratinar Porque desse jeito aqui não dá Vamos ver quem é que vai vir Vamos esperar Que não venha de Portugal Ih, rapaz É da Rússia Meu Deus do céu Deixa eu até girar rápido aqui Porque eu não quero nem ver isso aqui Não, é da Alemanha Um jogador alemão aí Tá bom Tá bom, tá bom Último giro, hein, rapaz Último giro em busca do Dybala Caramba A gente tirou aqui Quem que a gente tirou? Tiramos dois aqui 88, ó Que beleza, hein, Konami Que beleza, hein Que vem agora O Cristiano Ronaldo Dybala, hein O Cristiano Ronaldo já tem, né, Gretchen? Pode vir um Dybala mesmo 91 Eu gosto do Dybalinha Vamos que vamos Vem que vem, neném Vem que vem, neném Vem que vem, neném Vem, neném Vem, neném Vem, neném Vem, neném Vem, neném Ah, Cristiano Ronaldo Konami já tem O Cristiano Ronaldo, velho Já tem Não dá pra trocar não Pelo Dybala, mano Na moral Ah, Konami Se eu quisesse um Cristiano Ronaldo Você não iria me dar um Cristiano Ronaldo Tenho certeza, Konami Você é muito fogo, Konami Você é muito fogo, Konami Tá bom Não vou reclamar não, né Porque Cristiano Ronaldo É Cristiano Ronaldo, né, galera Tá bom Top Top do momento Agora eu vou em busca Vou dar um giro aqui, rapaziada Em busca do Manuel Neuer Tá ligado Que eu gosto do Neuer Ele eu tenho Ele bola preta normal Ele já é um monstro Imagine ele Full Com jogador de destaque Vou dar só um giro aqui Porque eu não quero gastar muito hoje, não, né Vamos esperar pra box aí Pra quarta, pra quinta-feira Que vem coisa melhor Vem que vem, neném Vem, Manuel Neuer Hoje eu quero um goleiro Vem o goleiro pulando Olho no lado Boateng Coutinho Só porque eu não queria Esse infeliz Ele vem Pelo amor de Deus Você é um... Olha, cara Não vou falar mal de você, não Viu Ah, meu Deus Ainda vem de ponta esquerda Tá bom Meu Deus do céu Já tenho Já tenho Ele é bonzinho, galera Ele é bonzinho Mas, rapaz Não pode relar no garoto Que já cai, viu Mas é isso aí, rapaziada Isso aí Vamos ver Ah, isso aí Mas que porra é essa? Beleza, rapaziada? Então é isso aí A gente se vê meio-dia aí Espero todos vocês na live aí Pra gente finalizar os eventos Beleza? Seja novo aqui no nosso canal Seja muito bem-vindo E pra quem é inscrito mais uma vez Toca aqui, rapaziada Tamo junto Espero vocês meio-dia, hein, rapaziada Mete o dedo nesse like, hein E não esqueça de comentar Qual foi o jogador que você conseguiu tirar Beleza? Tamo junto Forte abraço Fiquem todos com Deus Falou E eu fui Fui Fui